O site Jornal da Cidade Online destaca Renan Calheiros começa a ser processado por calúnias disparadas na CPI e pode aguardar enxurrada de ações Confira essa história O desempenho desastroso e imoral de Renan Calheiros na relatoria da CPI da pandemia repleto de mediocridade e de ilegalidades Terá retorno Vai fatalmente receber uma enxurrada de ações judiciais, cíveis e criminais Renan pode aguardar e começar a recrutar advogados Investido de autoridade de relator do colegiado O senador alagoano cometeu incontestáveis agressões, humilhações, abusos e injustiças Na busca insana e inconsequente de um resultado político favorável Sem nenhuma preocupação com a saúde Aprontou muito Termina a CPI bem menor do que entrou Muito mais desmoralizado E com inúmeras questões Para ali atormentar a vida E o primeiro problema já apareceu O deputado federal, Ricardo Barros Acaba de anunciar Que está processando Renan Estou processando o relator da CPI da pandemia Senador Renan Calheiros Por abuso de autoridade E denunciação caluniosa A investigação comprovou que não participei Do caso Covaxin E ele insiste na denúncia Pedir ao PGR Aras As providências Aí está a postagem Do deputado federal, Ricardo Barros E você, o que acha do desempenho de Renan Calheiros Na CPI do Covidão? Deixe aí seu comentário no canal E se puder se inscreva E se inscreva no canal